Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas primeiro de tudo, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana a todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a loja de itens. Ontem à noite apareceu na loja a skin do cão de batalha, e um detalhe muito interessante foi o que a Epic Games colocou lá no Twitter. Olhem só, solte os cachorros nos seus inimigos, o traje cão de batalha está disponível na loja de itens. Aí eles colocaram um pequeno vídeo, tá ligado? Que mostra a skin do cão de batalha num ambiente bem, bem estranho, né? Estranho não, eu digo um ambiente bem diferenciado, dá para ver que ele não está no mapa do jogo. Ele está num local que não parece, né? Que é o mapa atual do Fortnite. Então tem um pessoal comentando que o cão de batalha nesse vídeo, ele está num local que vai ser lançado no mapa da próxima temporada, ou até mesmo tem relação com o Real Engine 5, né? Como eu já comentei, que vai ser implementado no Fortnite no ano que vem. Realmente esse vídeo está bem diferente, né? O cão de batalha está num lugar bem misterioso, de qualquer forma, deixe embaixo nos comentários. A sua opinião sobre isso, é claro, pode não significar nada também. E aproveitando aqui o assunto da loja de itens, recentemente lançou na loja a skin épica da Vix, uma skin feminina que custa 1.500 bucks. Ela já tinha sido vazada, né? Muitas pessoas estavam esperando ela ser lançada, afinal, é uma skin muito bonita, e ela finalmente foi lançada, né? Recentemente. E essa skin, pra quem não sabe, ela tem uma habilidade especial, que ela pode mudar os estilos durante a partida. Então no meio do jogo, se você faz o gesto embutido dela, ela muda o estilo, tá ligado? Uma parada muito insana, com certeza. E pensando nisso, o usuário do Reddit chamado Metal Bananas, ele publicou essa sugestão que eu achei bem interessante, aí pra skin da Lince. Bom, a Vix é bem parecida com a Lince, tá ligado? Não tem como negar. Então ele colocou o seguinte nessa imagem. Se a Vix pode mudar o estilo dela durante a partida, eu acho que a Lince poderia ter essa habilidade especial também. Afinal, no trailer dessa temporada, tem uma cena que mostra a Lince, né? Que ela tá como pessoa humana, vou dizer assim, e ela clica um botão que ela fica com o traje dela de gato, tá ligado? Então, por que não colocar essa habilidade especial na Lince, onde você pode tirar e colocar o traje dela durante a partida? Eu acho que essa é uma parada bem legal, com certeza, mas é claro, apenas uma sugestão. Então deixe nos comentários se você gostou dessa ideia aqui ou não. Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar de uma nova parceria do Fortnite. Recentemente, a Epic Games divulgou a parceria com a NHLPA, que pra quem não sabe, é a National Hockey League Players Association, né? Que tem a ver com o hockey, obviamente. Então hoje à tarde, né, vai ter uma live lá na Twitch oficial da ESPN Esportes, aí, né, jogando Fortnite e tudo mais. Aparentemente, não vai ter nenhuma recompensa gratuita pra quem acompanha a live, tá ligado? Então vai ser uma live comum, vou dizer assim, mas tem um pessoal comentando que hoje à noite na loja, por conta dessa parceria, vão ser lançadas skins de hockey. Já tivemos skins de basquete, skins de futebol americano, de vários esportes, e agora, né, por conta dessa parceria com a Liga de Hockey, pode ter skins de hockey sendo lançadas. Bom, eu acho que isso pode acontecer, mas eu não acho que vai ser hoje à noite. Afinal, nenhuma skin de hockey foi encontrada dentro dos arquivos, e geralmente, né, quando eles lançam alguma skin de parceria, eles divulgam, né, no site oficial da Epic Games. Mesmo assim, né, não custa ter esperança. Então fique ligado na loja hoje à noite, quem sabe, algumas skins de hockey vão aparecer por lá, mas na minha opinião, eu acho que só no futuro isso vai acontecer, né, mesmo assim, nada confirmado por enquanto. E galera, todo mundo já sabe que na próxima temporada tem grandes chances de que um tubarão vai ser lançado como um novo veículo. Não se sabe se vai ser o tubarão, né, o animal em si, ou se vai ser um submarino no formato de tubarão. De qualquer forma, né, tem relação com o tubarão. Tanto é que o informante, né, já falou isso pra gente, e logo depois foi colocado no mapa esse posto que mostra um tubarão também, tá ligado? Mas outra evidência que confirma ainda mais que o tubarão vai ser lançado na próxima temporada é uma tatuagem na skin do Midas. Olhem só, o Little Shilman viu isso aqui lá no Twitter, eu quero agradecer ele, e olhem só o que ele escreveu. Vocês já perceberam que a skin do Midas tem uma tatuagem de tubarão no braço? E realmente, dá pra ver que na mão direita dele, perto da mão, tem um tubarão, tá ligado? Confirmando ainda mais que o tubarão vai ser lançado na próxima temporada, mas como sempre, né, não tem como confirmar 100% ainda, mas acho que sim, já dá pra dizer que o tubarão vai ser lançado na próxima temporada como um novo veículo aí no Fortnite. E ainda falando da próxima temporada, uma das coisas que o informante anônimo falou pra gente é que a agência vai ficar totalmente da equipe Sombra. A agência, né, atualmente pertence à equipe Spectro, né, desde o início aí dessa temporada, mas realmente faz sentido que na próxima season ela vire da equipe Sombra, já que, né, apareceu numa cena do trailer dessa temporada a agência na equipe Sombra. Só que uma coisa interessantíssima é que na última atualização massiva, de acordo com o Leaker Fire Monkey, já foi colocado nos arquivos do jogo algumas texturas da agência na equipe Sombra, como dá pra ver aí na tela. E de acordo com o mesmo Leaker, a agência pode se tornar a equipe Sombra ainda mesmo nessa temporada, quem sabe, na atualização dessa semana da versão 12.60. Então fiquem ligados porque a agência pode mudar sim, muito, muito em breve, tá ligado? E todo mundo sabe que nessa semana vai ter a atualização massiva 12.60. A atualização até o momento não foi anunciada pela Epic Games, ela vai acontecer amanhã, de manhã, ou quem sabe até na quarta-feira. Então fique ligado hoje mais tarde, lá no Twitter oficial do Fortnite, se eles falarem alguma coisa sobre atualização, eu vou atualizar vocês lá no meu Twitter também. Então de acordo com o Leaker, até mesmo nessa semana, pode ocorrer essa grande mudança na agência, tá ligado? Só que por enquanto nada confirmado, mesmo assim já fiquem preparados, porque a agência no futuro, com certeza, vai virar totalmente aí da equipe Sombra. E aproveitando aqui que eu falei, né, sobre temporada e tudo mais, uma coisa muito interessante é esse vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Death One Wooper, acho que é assim que se fala. Ele mostra no vídeo que há 8 ou 9 meses atrás, aproximadamente, foi vazado lá no modo Salve o Mundo, o mapa do Fortnite Battle Royale do capítulo 2. Todo mundo sabe, né, que o mapa mudou completamente no lançamento do capítulo 2, em outubro do ano passado, mais ou menos 8 meses atrás. Mas essa imagem do modo Salve o Mundo foi publicada há mais de 9 meses atrás, e como dá pra ver no vídeo, essa imagem do Salve o Mundo mostrava o mapa do Fortnite no capítulo 2. Ele fez, né, ali uma edição no Photoshop e tudo mais, e o mapa se encaixa perfeitamente, pelo menos uma parte do mapa. Então, realmente, a Epic Games coloca, sim, alguns easter eggs, tá ligado, em imagens tanto do Salve o Mundo como também do Fortnite Battle Royale, representando coisas que vão ser lançadas no futuro. Uma parada que eu acho bem legal, eles sempre pensam muito à frente aí da gente, né, obviamente. E agora, falando um pouco do cenário competitivo, pra quem não sabe, nesse final de semana, que passou, né, agora há pouco, sábado 16 e domingo, dia 17, aconteceu a segunda semana do Fortnite Champion Series Invitational. E olhem só as primeiras colocações aqui no servidor do Brasil. O primeiro colocado foi o King, né, o argentino. Parabéns pra ele, jogou demais, ficou com 243 pontos. Lembrando que nessa temporada, não vai mais ter nenhum campeonato, né, importante, vou dizer assim, o último mesmo, né, o Fortnite Champion Series Invitational. Então, se a Epic Games anunciar, né, um próximo campeonato super importante, provavelmente, somente na próxima temporada, e eu vou atualizar vocês aqui no canal. E agora, uma notícia pra quem joga Fortnite no celular, a Epic Games avisou hoje lá no Twitter, a respeito de um bug nos dias positivos móveis. Olhem só o que eles escreveram. Estamos investigando um problema para carregar o lobby do jogo em dias positivos móveis. Traremos uma atualização quando tivermos mais informações. Então, se você joga, né, no celular e tá sofrendo com esse problema, em breve, ele vai ser corrigido. E quando ele for corrigido, eu vou avisar vocês aqui no canal também. E por fim, agora, e o último assunto que eu separei aqui, é esse vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Cherluck. Ele mostra no vídeo uma jogada aparentemente muito inteligente que ele fez, só que no final, acabou não dando tão certo assim. Enfim, olhem só esse vídeo. Tchau, 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 tchau. Como deu pra ver, ele matou dois oponentes jogando as granadas lá embaixo no farol, só que ao mesmo tempo, as granadas quebraram a base do farol e ele caiu e morreu de queda, tá ligado? Então, se você gosta muito de cair no farol, tome cuidado. Quando você cai lá no topo dele, você tem que cuidar, né, se tem algum oponente quebrando a base do farol, porque você pode cair e morrer de queda. Só que não adianta você jogar as granadas lá embaixo. Como deu pra ver no vídeo, você pode sim matar os oponentes, só que ao mesmo tempo, você vai se matar de queda, né, vai quebrar todo o farol, e enfim, achei um vídeo bem engraçado, interessante pra mostrar aqui para vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você acha que seria legal, né, ser num futuro muito próximo, aí por conta da parceria com a Liga de Hockey e skins de jogadores de Hockey, né, fossem lançadas no Fortnite, eu acho que seria muito legal, afinal, já tem vários esportes, né, no jogo e Hockey, eu acho que tá faltando, tá ligado? Mas por enquanto, nada confirmado, por isso, eu quero saber as opiniões de vocês. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais e para todo mundo ficar sabendo que muito em breve, nessa semana, vai ter atualização massiva 12.60, tudo indica que muitas coisas vão ser encontradas nos arquivos e quem sabe, nessa semana ainda, a equipe sombra vai dominar totalmente a agência, né, no centro do mapa, mas por enquanto, nada confirmado ainda. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti